Por que de política a Antena 10 entende? E você sempre escolhe a bancada Piauí e o Conversa Franca pra se informar de tudo o que acontece no Estado. Por que de política a Antena 10 entende? Os fatos do dia e os bastidores da política numa conversa franca aqui na Antena 10 comigo. TV Antena 10 é vice-líder geral em audiência. Os números não mentem. Aqui todo mundo vê. O que é isso?